Hoje eu quero homenagear a sua vida de uma maneira diferente. Quero falar para você dos anjos que têm feito seus dias serem cheios de felicidades. Anjos são os ministradores e administradores da bondade divina para conosco. Eles consideram nossa segurança, assumem a nossa defesa, dirigem os nossos caminhos e exercem uma solicitude constante para que nenhum mal nos sobrevenha. Os anjos que estão ao seu lado são os anjos da alegria. Você está a cada dia mais cercado de todos os lados por esses protetores amorosos e poderosos. Os anjos que acompanham sua vida são os grandes responsáveis para amenizar suas tristezas. Fortalecer sua fé e tranquilizar seu coração. Devemos sempre entender que a vida não termina na ponta dos nossos dedos. Nossos dias e a nossa vida estão sobre as vistas do céu. Podemos pensar que ninguém nos vê quando agimos em particular. Mas na realidade vivemos na presença de Deus e da hoste dos céus. Não importa a situação que você esteja passando. O que importa é que você deve entender que sempre tem um par de anjos da felicidade por perto. Prontos para uma porção de graça justamente quando você mais precisar. Peça a Deus que abra a cortina só um pouquinho e dê a você um vislumbre dos anjos da alegria que trabalham nos bastidores da sua vida. Só assim você vai entender o porquê de tanta felicidade que existe no seu coração e você às vezes nem tomou conhecimento. Feliz aniversário! Fim de Janeiro Fim de Janeiro Fim de Janeiro Fim de Janeiro O que é isso?